Dias, uma situação que começa a preocupar são as mortes. Tivemos uma morte de um jovem de 26 anos em Piau, duas mortes registradas em Orofino, em Andradas. Temos algum caso suspeito, algum óbito suspeito de dengue? Nós estamos sob a investigação de um caso de um senhor de 72 anos, já cometido pelo AVC, também importador de DPOC, porém ele testou o NS1 positivo, que é o teste rápido, e ele foi a óbito na data de ontem, e as amófias em relação à coleta do exame, que foi para Belo Horizonte, nós estamos aguardando o retorno da Funete. Mas ele é um caso suspeito de óbito. Isso liga ainda um alerta maior, né? Com certeza. E outros virão se a população não contribuir agora nessa condição de prevenção e o próprio cuidado. Então a gente volta a enfatizar a condição de hidratação, a importância da hidratação, a importância do cuidado no momento da dengue, e de agir rápido também na condição do agravo, né? Viu sinais de agravo? Vai para o hospital. E essa pessoa que veio à óbito, ela estava internada? Você tem essa informação? Estava internada. Estava internada na Santa Casa de Andradas. Ou seja, agravou procurar recurso? Sim. Agravou, procurou recurso. Nós precisamos dessa concepção da população. Tem muito atendimento, tem muito atendimento, demanda esperar, mas é importante que passe por uma avaliação médica. Josi, eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje, trazendo essas informações e esses esclarecimentos à comunidade. E claro, se cada um fizer a sua parte, a gente vence essa guerra. Se não, os números de infectados, de doentes, só vão aumentar. Sim, João. Nós estamos assim, eu quero que a população entenda. Ainda nós vamos enfrentar dias de dengue. Dengue. Não vai minimizar por agora. A gente está junto à SES, junto à Regional de Saúde, que nos dá todas as orientações possíveis em relação à condição. A gente entende que antecipou um período exatamente por condições de clima, mas ainda vamos passar dias de contaminação. Então, a população tem que fazer a parte dela. Comece a fazer o seu quintal, cobrar do seu vizinho, porque o mosquito, ele não está só ali na sua residência. Ele pode voar um quarteirão contaminado. Então, as pessoas têm que entender essa importância de estar com os focos eliminados. Seria água parada e eliminada.